Bruna, faz um favor para mim Lança no chat Dois artigos do código Os artigos 1838 E o artigo 1839 Do código civil E faça também a leitura Desses dois dispositivos, por gentileza Artigo 1838 Em falta de descendentes e ascendentes Será deferida a sucessão por inteiro Ao cônjuge sobrevivente Na falta de ascendentes Ou descendentes Será deferida a sucessão por inteiro Ao cônjuge sobrevivente, certo? Isso quer dizer que o código Não põe o colateral em nenhum momento O colateral ainda não entrou na jogada Certo? Lê pra mim 1829 Professor, posso fazer uma pergunta? Pode Esse artigo seria necessário Tendo em vista o que o 1829 já determina? Tem uma lógica Parece uma repetição isso aqui Não, tem uma lógica A lógica é a seguinte O 1829 Ele no inciso primeiro fala Aos descendentes em concorrência com o cônjuge E traz as exceções O 18292 diz Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge E o inciso terceiro vai dizer o que do 1829? Só lê, não precisa pôr no chat 1829, inciso terceiro É... Só um minutinho Ao cônjuge sobrevivente Então, na verdade, Bruna O que esse dispositivo faz É desobrar a regra Para deixar claro Que os herdeiros de uma classe Excluem-nos a classe subsequente Porque não está escrito isso em nenhum lugar A ideia de que os herdeiros de uma classe Excluem a classe subsequente É a leitura de vários dispositivos Dentre eles, esse 1838 Que a existência de cônjuge sobrevivente Exclui da sucessão os colaterais Agora, Bruna, faz um favor para mim Leia o artigo 1839 agora Artigo 1839 Se não houver cônjuge sobrevivente Nas condições estabelecidas no artigo 1830 Serão chamados a suceder os colaterais Até o quarto grau Você percebe, Bruna Que as duas regras lidas juntas Indicam que Existindo a classe do cônjuge Não se chamam os colaterais Não existindo a classe do cônjuge Chama-se o colateral Essa leitura dessas duas regras É que gera Dentre outros artigos A regra de ouro Que a existência de herdeiros De uma classe Exclui da classe subsequente Portanto, meus amigos Portanto, meus amigos No sistema brasileiro O cônjuge Ocupa o terceiro lugar Da vocação hereditária E isto quer dizer o quê? Que não há no Brasil Concorrência Entre cônjuge do falecido Irmãos Sobrinhos Primos Ou tios Irmãos Sobrinhos Primos Tios 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 avós Tios avós Deve ser isso? Sei lá Primos, irmãos E sobrinhos netos Só vão herdar Se não houver cônjuge Peraí, Simão Eu me caso Pelo regime De separação Obrigatória Sim Porque eu tenho 70 anos Sim Na sequência Caso com uma mulher Aquele velho exemplo Do código Da doutrina Do golpe Do baú É velho Mas está lá Com uma mulher De 25 Sim Tenho descendentes Não Tenho ascendentes Não Tenho ela A viúva Sim E um monte de sobrinho O cônjuge herda tudo E o sobrinho herda nada O cônjuge herda tudo E o sobrinho herda nada Por quê? Porque o código civil Coloca o cônjuge No terceiro lugar Da vocação hereditária E exclui os colaterais Independentemente De regime de bens Então, peraí, Simão Aquele caso Que Zeno contava A larga Três irmãos E uma única irmã A irmã já um pouco mais velha Se casa E os irmãos Obrigam Essa irmã A casar Por separação Convencional Pactícia Separação total De bens Por pacto antinupcial Ah, cuidado Ele não gosta de você Ele quer dar um golpe do baú E ela faz Atendendo os irmãos Um pacto antinupcial Ela morre de câncer É a história verídica Sem filhos E sem ascendentes Quando ela morre Os três irmãos Procuram o Zeno no cartório E dizem Doutor Zeno Viemos com nosso advogado aqui Para fazer um inventário Extrajudicial Da nossa irmã Afinal Ela morreu sem descendentes Ela morreu sem ascendentes Mas o cônjuge Casou por separação Convencional Total de bens Logo Nós somos Os herdeiros E o Zeno Muito incomodado Com essa postura Argentária Verdadeiros Urubus Sobre a carnícia Da irmã recém falecida De câncer Vira e fala assim Só faltou uma pessoa Aqui nessa reunião Dei os três Olha o que Não, estamos aqui todos os irmãos Nosso advogado Está todo mundo aqui Doutor Zeno Não, faltou o marido Porque ele é o único herdeiro Da sua irmã Ah, mas ela casou por separação Total de bens por pacto Não importa O regime É irrelevante O cônjuge Sempre Exclui Os colaterais Depois eu vou Seguir com os slides Vou contar mais uma história Para vocês Vou seguir com os slides Para contar Quando no Brasil Isso ocorreu Mas antes dos slides Eu me lembro Quando a minha tia-avó Meu tio-avô faleceu No início dos anos 2000 Ele era casado Com a minha tia-avó Por separação Obrigatória Porque ambos se casaram Já mais velhos E no código civil De 16 Aos 50 anos Da mulher Elas já casavam Por separação Obrigatória E 60 do homem Casaram por separação Obrigatória Já mais velhos Não tiveram filhos Não adotaram nada Quando esse meu tio-avô falece Sem descendentes Os pais já eram falecidos Aliás, ele faleceu Com 90 anos Se os pais fossem vivos Era Matusalém Porque teriam 180 Então ele morre Sem descendência E sem ascendência E a minha tia-avó Casada por separação Obrigatória Que hoje está no artigo 1641 Inciso II Liga para minha irmã Que é advogada Na área de direito público Que pergunta para ela O seguinte Sem haver testamento Em meu favor Eu herdo alguma coisa? E a minha irmã Rapidamente respondeu Ih, tia Se casou por separação Obrigatória Quem herda Quem herda São os sobrinhos Do seu marido Esse é um erro grave E esse erro grave Remonta Em 1907 Cara, vai para o próximo slide Por favor Não eu com o Zeno Pode passar Eu com o Zeno em Coimbra Esse é só uma Vai para o próximo Que tem o texto A lei Feliciano Pena Esse evento Foi o dia Que eu me tornei amigo Do Zeno Veloso Porque antes eu era Mais conhecido que amigo Ele me chama No meio da palestra da Giselda Ele ia encerrar o painel E fala Simão, Simão E eu Venho da Giselda Falar dos gansos E dos afetos Até vou pedir o ganso Para ela Para ter um desenho Do ganso canadense Eu não podia levantar Para não atrapalhar A palestra da Giselda E o Zeno estava Profundamente incomodado Ele ficava Eu praticamente fui Engatinhando até O lugar que ele estava Sentado Ao lado da Gigi E ele faz assim Simão Rapaz Eu esqueci O ano Da lei Feliciano Pena E daí eu pego O meu celular O santo Google E fui dar um Google Para achar o ano Da lei Feliciano Pena E quem disse Que a internet funcionava? Claro Que não funcionou Eu voltei Para o meu lugar Achei o ano Da Feliciano Pena E depois passei Para ele A Feliciano Pena Pode passar O próximo slide A Feliciano Pena É uma lei De um senador Da república Que era um senador Mineiro Que era primo Do presidente Afonso Pena Chamado Feliciano Pena Que pretendia Uma reforma Do direito sucessório Diante da demora Do código civil brasileiro Em virar código Porque havia o projeto Coelho Rodrigues O projeto Felício dos Santos O projeto Bevilaco Que viria na sequência Mas ainda Não tínhamos Um código civil E pode passar O próximo slide Cairala E Feliciano Pena Então Resolve Na demora Da edição De um código civil Resolver Uma injustiça Sucessória Que era a seguinte Vai dois Três slides Para frente Onde chega As ordenações Filipinas Por favor Tem um desenho Delas Bem bonitinho Que eu pusei Vai mais um pouco Mais um pouco Isso Antes da lei Feliciano Pena Pelas ordenações Filipinas O título 94 Se o sujeito Falecesse Sem descendentes E sem ascendentes Ab intestato Em latim A corruptela No português arcaico É ab intestado Sem testamento Pela regra Das ordenações Filipinas Em 1603 Os bens Do falecido Sem descendentes E sem ascendentes Iriam para os colaterais De até décimo grau Segundo a contagem Do direito civil E eu brinco Que se eu for procurar Um colateral Até décimo grau É capaz Que eu seja até parente Da rainha Elisabeth Da Inglaterra Porque haja parente Para chegar no décimo grau Aliás Eu certamente Serei parente do Cairala Porque o Cairala É Marcelo Simão Cairala Eu sou José Fernando Simão Algum parentesco Nós temos No décimo grau Com certeza Reparem que O sistema O sistema Das ordenações Ele previa Essa situação Do cônjuge No mínimo Estranha De ser excluído Pelo colateral De até décimo grau Não segundo o direito Canônico Mas segundo o direito civil As contagens Não são exatamente As mesmas Por força Da ideia De que o cônjuge Em regra Já era Meiro Porque o regime Legal do casamento Se Pactício Chamava-se Carta de a metade Se não Pactício Simplesmente Pela ausência De acordo Era o casamento Segundo os costumes Do reino Às vezes aparecem As ordenações Os costumes Reinois Que são os do reino E como o cônjuge Já era Meiro Por força Do regime De bens Entendia as ordenações Que não faria sentido Preteria os parentes Então os parentes Eram chamados Até décimo grau Vai para o próximo slide Por favor Kairala O próximo slide Que é a Feliciano Pena Que é o decreto 1839 De 31 de dezembro De 1907 Só lê para mim Por favor Kairala A primeira parte Do dispositivo Do artigo primeiro Da Feliciano Pena Na falta De descendentes E ascendentes Defere a sucessão A bem intestato Ao cônjuge Sobrevivo Sim O tempo Passa isso daí Depois ele vai falar Da questão de esquite Etc Não interessa tanto E lê o artigo segundo Também Porque a Feliciano Pena Ela copia O projeto De sucessão Do Feliciano Santos E ela antecipa Em exatos Dez anos Porque não se esqueça Que o Código Civil de 16 Entrou em vigor em 17 Não em 16 Teve um ano De vacaçuleges Ele antecipa Em dez anos O que fez O Código Civil de 16 Em matéria sucessória E que o Código de 2002 Continua reproduzindo Leia o parágrafo O artigo segundo Da Feliciano Pena Por favor O testador Que tiver descendente Ou ascendente Sucessível Só poderá dispor De metade De seus bens Constituindo A outra metade A legítima A legítima Daqueles Observada A ordem legal Ou seja A Feliciano Pena Não só Tira Os colaterais Do terceiro lugar Da vocação editária E os coloca Em quarto lugar Como também O que se manteve No Código de 16 E no Código atual Como também Desenha A legítima De maneira definitiva No Brasil Em 50% Nas ordenações Do reino Nas ordenações filipinas A legítima Era de dois terços Só se podia testar A terça parte É a Feliciano Pena Que reduz Para 50% A legítima Portanto A lei Feliciano Pena Fica aqui Minha homenagem Ao querido Zeno Veloso Ela vai Trazer Disposições Do projeto Felício dos Santos Para o sistema Vigente Afastando As ordenações Filipinas Simplesmente 10 anos antes De termos Um código civil Que revoga As ordenações Cara, eu não consigo Enxergar daqui Tem alguma regra Que diz que Ficam revogadas As ordenações Tem alguma regra Que diga isso Ou eu não consigo Ler daqui Ou não tem nada Diz Esses três artigos Não fala, professor Então Por que que isso Não fala? É, pode Não, pode pôr essa foto aí Que é a foto minha Com o Zeno Daí nós saímos Desse evento Do IDCLB E fomos À Academia Brasileira De Letras Jurídicas Onde o professor O professor Zeno Foi empossado Como acadêmico Estou aí eu O Arnaldo Susequindi E o Gustavo Rezeck Um amigo nosso Na posse de Zeno Na Academia Brasileira De Letras Jurídicas Lá no Rio de Janeiro Lá no Centrão Agora pode tirar O PowerPoint Pode tirar da tela Todos os slides A questão é a questão A questão é a seguinte Marcelo As leis Que vigeram no Brasil Durante A Existência Validade A questão é a questão Irmão Dei essa palestra De 1907 Em diante E olha Até 1907 Até a lei Feliciano Pena Well Well Aliás descobri aí No site do Senado Nascido em Barbacena Minas Gerais Dito isto Eu vou fazer Uma última nota Antes de dar A palavra ao A nota A nota diz respeito Ao Companheiro O código Civil De 1916 Nada dispunha Em termos Sucessórios Com relação Ao companheiro Ou companheira Porque o código De 16 Nada dispunha Com relação A união estável A união estável Não estava Prevista No código De 16 Bom O Brasil Teve duas leis Que cuidaram Da matéria Da união estável Pré-código Civil 8971 Barra 94 E 9278 Barra 96 A lei De 94 Colocou O companheiro Ou companheira Em situação Sucessória Idêntica A do código Civil Para os cônjuges A lei 8971 Barra 94 Colocou A situação Sucessória Dos companheiros Igual A dos cônjuges Ela praticamente Copia O artigo 1611 Do código Civil Faltava um direito Para que ficasse Idêntica A situação Sucessória Entre cônjuges E companheiros Na vigência Do antigo código Que era o direito Real de habitação E esse direito Real de habitação Foi concedido Aos companheiros Pela segunda lei Da união estável A 9278 Barra 96 Que no seu artigo Sétimo Parágrafo único Trouxe aos companheiros O direito Real de habitação Portanto se lerem O artigo Segundo Da primeira lei E o artigo Sétimo Parágrafo único Da segunda lei E lerem O artigo 1611 Do código 16 Mas Simão As regras Sucessórias De cônjuges E companheiros Eram iguais Na vigência Do código De 16 E eu vou dizer As regras Eram Idênticas O que que fez O código Civil De 2002 Resolveu Separar O tratamento Sucessório Do cônjuge Do companheiro O companheiro Vinha disciplinado No 1790 E o cônjuge No 1829 O 1790 Tinha uma base Completamente oposta A base Do 1629 Só para os senhores Terem uma ideia Se eu morresse Em união estável Em união estável O companheiro Viúva ou viúva Só receberia A massa patrimonial Correspondente Obrigado Bruna Aos bens Onerosamente Adquiridos No curso Da união estável Portanto Tinha que multar Duas massas Os bens Onerosamente Adquiridos Na constância Da união estável Ele era Herdeiro Os demais bens Iam para os descendentes Ou para os ascendentes Ou até para os colaterais Ou até para o município Então no fundo Eu não vou me deter aqui O código usou Dois pesos E duas medidas Entre as regras Assessórias para o casamento E as regras Assessórias para o nenhum estado Eu me lembro Quando em 2003 O código entrou em vigor Eu tinha organizado Uma coletânea de artigos E quem deu A apresentação Para essa coletânea Foi o professor Miguel Reale O coordenador do código civil E eu fui levar Da comissão Elaborador do código civil Acho que o jurista Mais citado Em língua portuguesa E eu fui levar Ao professor Reale Então O exemplar do livro E marquei uma reunião O histórico dele Era ali na 9 de julho Foi esse dia Que ele me deu Cópia daqueles originais Do código Que estão aí No meu armário No escritório Que não emprestam Não dou E não sai daí E eu falei E eu fui entregar para ele O código civil Ao livro E ele estava Bastante nervoso Porque ele Tinha recebido Uma crítica Ao código civil Dessa distinção Dessa distinção Entre cônjuges E companheiros Em matéria Sucessória Como é que é Bruna Quando eu não estou Acontece com o código O Cairala Pega o código Professor Lembra que uma vez A gente mandou uma foto Do Cairala Na sua poltrona Com esse código Ah é verdade Não é isso Que ele está falando Não Bruna Ele está falando Que fica trancado No armário Bom, mas esse também Que o Cairala Arrombou o armário E pegou Ah não O que ele estava Com o meu código Do meu tempo de faculdade Aquele histórico Que eu tomei notas Das minhas glosas Não, esse está guardado No armário Está trancado Esse o Cairala Só teria que arrombar O armário É, mas eu não teria Tanta segurança Só a cara do Cairala Estou voltando amanhã Para São Paulo Para ver se o código Estava guardado Mas enfim Ele estava bastante nervoso O professor Miguel Reale Porque houve uma crítica De uma Num jornal da Bahia Dizendo que o código Tratou União estável Como família De segunda classe E com uma situação Pior que a do casamento E o professor Miguel Reale Dizia assim para mim Mas doutor Simão Veja bem O texto constitucional É claro O 2200 É parágrafo terceiro A lei deve facilitar A conversão Da união estável Em casamento União estável Não é casamento Etc Enfim O fato é Que o sistema Que estava equiparado Foi desequiparado Pelo Código de 2002 E o fato é Como já citei para vocês O Ian Do Jurassic Park A natureza Dá sempre um jeito Ela sempre encontra Uma saída O direito idem O 1790 Desagradou a gregos E troianos Tinha gente que dizia Que dava mais direitos Que o casamento Tinha gente que dizia Que dava menos direitos Que o casamento Bom Saíram decisões Para todos os lados Eu até tenho pena Que o dispositivo Foi tido por inconstitucional Não por ele ter sido tido Porque eram aulas fantásticas Eu passava uma hora e meia Discorrendo sobre o tema Hoje eu vou discorrer Cinco minutos Hoje é o seguinte O Supremo Na repercussão geral O 809 Quando vocês pegam o código Que está no site do Panalto No 1790 E no 1729 Ele põe logo Ver o recurso extraordinário Tem lá o número Do recurso E a repercussão geral É o 809 E o Supremo disse Que o dispositivo Era inconstitucional Que não podia Ter 1790 Matou 1790 E passou a aplicar O 1790 O 1629 E não o 1790 E disse mais Para as sucessões Que já foram partilhadas Por sentença Ou por escritura pública Sentença transitada Em julgado Escritura pública Já lavrada E assinada Com base no 1790 Fazer o que? Modulou os efeitos O que está feito Está feito Não volta atrás O que não tem ainda Sentença definitiva Nem escritura pública Assinada Aplica no 1729 E não o 1790 Modulou os efeitos E a partir daí Senhores Toda aula Que eu dei Falando cônjuge 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 Os senhores podem ouvir Cônjuge ou companheiro Cônjuge ou companheiro Cônjuge ou companheiro Tudo que eu disse Para o cônjuge Que acabei agora A exatos 5 minutos Vale para o companheiro Mas peraí Simão Se eu tiver um companheiro Uma companheira Os meus colaterais Sobrinhos, primos Tios, irmãos Seus e filhos Sim Porque tudo que eu falei Para o cônjuge Vale para o companheiro Ou para a companheira Há uma única coisa Que ainda é duvidosa Que o debate é grande Que diz respeito Isso está naquele meu Powerpoint De sucessão partícia Só um minuto Travou? Vamos esperar um pouquinho Vamos ver se ele volta Vamos ver se ele volta Vamos ver se ele volta Seu microfone está desligado, professor. Eu tentei achar o material, não achei. Bom, mas tudo bem. É o seguinte. O STF, então, quando ele mata, declara impuncional 1790, ele manda aplicar na repetição de Jornal 809 o 1829 e está tudo certo e não tem nenhum problema. Sobrou uma única questão teórica complexa. Se o companheiro é ou não é herdeiro necessário, a partir da leitura do Supremo. E eu tenho um material, eu vou mandar depois para eles, eu pus isso daí, que, basicamente, gente, o Supremo é instado em embargo de declaração do IBDFAM a dizer que o companheiro é herdeiro necessário e da ADFAS a dizer que o companheiro não é herdeiro necessário. Tem dois embargos de declarações com objetivos distintos. E o Supremo sai pela tangente e diz assim, esse recurso extraordinário não cuidou desse assunto. Eu não disse nada porque não estudei nada, porque não foi objeto do tema. No fundo, a rejeição dos embargos de declaração por parte do Supremo abre uma porta para uma dúvida se da leitura da decisão toda, dos extratos decisórios e dos fundamentos constitucionais, eu conseguiria concluir que o companheiro é ou não é herdeiro necessário. O Supremo diz assim, nem sim, nem não. Eu não disse, eu não estudei, não analisei. Então, não vou te responder se é ou não. Foi uma pena, podia ter resolvido isso logo. A doutrina majoritarissíssima vai dizer que o companheiro é herdeiro necessário. Majoritarissíssima. Dois autores apenas de renome dizem que não é. Mário Delgado e Rodrigo da Cunha Pereira, que presídio o IBDFAM. O STJ, em duas ou três decisões, obter dictum, não como raça ou decidente, mencionou, inclusive o companheiro é herdeiro necessário. Mas, assim, anpassã, não foi uma coisa que era objeto da demanda. Então, meus amigos, o tema que resta desta equiparação constitucional feita pelo Supremo entre cônjuges e companheiros, aplicando aos cônjuges e companheiros o mesmo dispositivo, 1329, deixa uma dúvida amarga, principalmente para nós, que mexemos com o planejamento assessório e organizamos sucessão alheia. O companheiro é ou não é herdeiro necessário? A doutrina em peso diz que sim. Os julgados começam a construir uma leitura que sim, mas o Supremo diz assim, eu nada disse sobre esse tema e vou discutir isso em momento próprio. Portanto, precisaremos ter um recurso extraordinário para chegar no Supremo de novo, para discutir se o companheiro é ou não é herdeiro necessário. de qualquer forma, a leitura do voto do ministro Barroso, que foi o voto que formou a repercussão geral, não deixa dúvida para mim, Simão, que o companheiro é considerado herdeiro necessário pela leitura que o Supremo fez do texto constitucional. Eu, Simão, gostaria, já disse isso antes, que houvesse dois modelos familiares com regras distintas, casamento com uma regra e união estável com outra. Essa é a minha vontade. Mas a leitura que eu faço nesse ano do Supremo é que não restou diferença entre casamento e união estável em matéria sucessória, pelo menos o Supremo foi muito duro em vedar uma hierarquia nos modelos familiares que seria discriminatória. Bom, era isso que eu tinha para dizer. O Cícero disse que discorda do Supremo, mas que também parece que não há espaço para se discutir, porque o companheiro, pela leitura da decisão, é necessário. Até, Cícero, numa palestra lá em Floripa, o Márcio disse assim, é, Simão, você está dizendo agora que não é necessário. Diz assim, eu gostaria que não fosse, mas da leitura do Supremo eu não consigo enxergar de maneira distinta como dizendo que é. Eu gostaria que não fosse. Bom, com isso, são dez para as nove, Marcelo. Eu vou encerrar por aqui a minha participação. Agora, realmente, eu vou ter que cuidar de assuntos menos agradáveis que da hora dos senhores, mas de grande importância para a minha família. E vou deixar para o Marcelo começar a sucessão na classe dos colaterais. Tem aí os diagramas sucessórios, tem tudo, mas acho que a gente pode fazer um intervalo hoje, Marcelo, são dez para as nove. Das dez para as nove até as nove e vinte, antecipamos em dez minutos o intervalo, e daí você, nove e vinte, começa com a sucessão do colateral. Tá bom? Professor, só antes de você sair, eu só queria fazer uma notinha rápida sobre os seminários da semana que vem. Semana que vem começa um seminário, serão quatro encontros, a gente já falou sobre isso no início do curso, vocês receberam nas turmas, no Mudo, as salas de monitoria online, com seus respectivos monitores, então eu peço a todos que deem uma olhada nisso, e avisem aos colegas ausentes. Os seminários, monitorias, valerão quatro pontos na média, e vocês têm que participar de pelo menos três para ganhar pontos. Se vocês participarem de menos de três, ou seja, um ou dois ou zero, a nota será zero, sem qualquer tipo de avaliação. E a participação é obrigatória, e a participação efetiva é obrigatória. Então os monitores estão orientados... Com câmera aberta, com câmera aberta. Tem o curso no Mudo de novo, viu, Caela? Com câmera aberta. Os monitores estão orientados a exigir a câmera aberta, e a participação é efetiva de todo mundo. Então, se preparem, entreguem os exercícios até a data indicada lá no Mudo, as respostas do roteiro são individuais, são postadas no Mudo, sim, lá na caixinha do Mudo mesmo. Mas a ideia é que vocês se preparem com esse roteiro para chegar na monitoria e ter uma discussão efetiva com os monitores, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, eu respondo na segunda metade aí da aula, porque o professor Simão precisa ir para os compromissos dele. É, realmente eu estou já em cima da hora. Um abraço a todos e todas. Como é a nossa última aula teórica, foi um prazer enorme ter participado com vocês, ajudado nessa construção de conhecimento, e espero que vocês tenham gostado do curso tanto quanto eu gostei. Eu realmente tive essa imprevista de ontem para hoje, e corri aqui para o Sul de Minas, e agora tenho que resolver umas questões familiares mais prementes. Um grande abraço a todos e todas, e espero que vocês aproveitem esse seu período de seminário para aprofundar, estudar e continuar apreciando a beleza desse nosso direito privado, que é sempre incrível. Obrigado, gente, pelos elogios, obrigado pela amizade, e nos vemos proximamente, se Deus quiser, viu? Grande abraço a todos e todas, e realmente agora fique com o nosso querido Marcelo. Marcelo, para a gravação, depois você começa a regravar ela, tá bom? Valeu, grande abraço.